Não sei mais o que faço Não ver meu bem amado Ela foi pra bem longe Deixando-me sofrendo Na rua da solidão Até hoje estou vivendo Até mesmo a lua Que brilhava a minha rua Hoje não vejo brilhar Mas ainda espero um presente De um beijinho bem quente Que ela prometeu me dar Este beijo eu quero Como uma esmola Pra ver se consola O meu pobre coração É somente seu beijo Que pode me ajudar Pode soportar Esta minha grande paixão Pensei que é pouco tempo Que dura minha vida Porque sofro demais Por aquela mulher querida Assim mesmo eu vou Correr neste mundão Em busca daquele amor Que feriu meu coração Se eu a encontrar Feliz eu viverei Até a eternidade Até a eternidade Meu destino mudará Nunca mais hei de chorar Nem sentirei mais saudade Ajuda-me Deus Ajuda-me Deus Ajuda-me Deus A encontrar o meu amor Para matar esta dor Que eu sinto no meu peito Que eu sinto no meu peito Vou com esperança Atrás desta aventura Porque só ela quem cura Nesta dor Que não tem jeito Que eu sinto no meu peito Não tem jeito Toda hora Que eu te digo Já sei como você Que eu소로 Que eu sinto no meu peito Que eu sinto no meu peito Porque eu sinto no meu peito Que eu ser Que eu sinto no meu peito Legenda Adriana Zanotto